Fala pessoal, aqui é o Luiz Calil e hoje aqui eu tô no meio da minha turnê Guitar Show Tour do Brasil, né, eu tô aqui em São Paulo passando os dias e vim fazer um som com o meu brother aqui, Gia Paton, beleza meu velho? Nossa caralho, beleza demais, né, e prazer aqui na minha casa, pô, fizemos um som aí, fizemos um vídeo de Master of Puppets, né, é uma versão, e inclusive provavelmente quando esse vídeo for ao ar já vai tá aí, então eu vou colocar nos recomendados, mas eu achei interessante, né, o Gia, a gente já se conhece há muitos anos e ele pra mim é o melhor guitarrista base do mundo, cara, do mundo metal, tanto que acabou de tocar com Sepultura, as coisas do Project também, cara, é um trabalho muito, muito foda que ele faz há anos já e a gente nunca fez, né, sempre bate um papo, mas nunca filmou nada, né, e o assunto que eu queria trazer hoje era guitarra base, cara, eu vejo que é um lance muito subestimado pelas pessoas, né, muita gente subestima ah, tocar só riff e tal, mas é onde a maioria das pessoas pecam, né, e também guitarra solo tem muita coisa que as pessoas não prestam atenção, então eu queria que tu falasse um pouco sobre guitarra base, eu vou falar um pouco sobre guitarra solo e a gente vai trocando figurinha pra trazer uma informação legal pro pessoal de um cara de tão alto nível que nem tu, né, cara, então é, queria que tu começasse aí dizendo, cara, né, que tu é um cara que mais se identifica com esse lance de base, mais metal moderno, assim, então fala um pouco sobre isso, o que que tu acha que mais o pessoal subestima quando se fala de base? Antes de responder, eu queria só falar que eu te acho o melhor guitarista solo do mundo, então, que bom, é, que bom que é recíproco, né, do caralho, legal que você tá aqui, esse som que a gente tá fazendo, esse assunto todo é muito importante, mano, porque às vezes a gente deixa escapar uma coisa e esquece de dar atenção em outra, que é muito importante porque quando você tem banda, você é guitarrista, principalmente que nem a gente que tem banda, acaba tocando muito tempo base, por exemplo, muito tempo, né, tipo, sei lá, Ah, se a gente for colocar em porcentagem, é bastante tempo, né? 90%, é, e muita gente, é, negligencia, eu diria, né, mas, qual foi a pergunta mesmo? Não, é, o que o lance do pessoal subestima muito, né, cara, do lance da performance de guitarra base, e aí é muito bom que normalmente o pessoal subestima até gravar um disco. Não, com certeza, aí se ferra de vez, né? Sim, porque aí sim é 90% que tem que tocar duas vezes no mínimo tudo, né? Exato, e aí... O solo é só uma no meio. Não, e aí você deixa o produtor maluco, né, porque o cara vai ter que ficar consertando as coisas, que no final das contas, lá na frente, ao vivo, quando você vai fazer ao vivo, não vai só igual, porque você acabou editando tanto, fazendo de um jeito que você não tá acostumado, e aí isso influencia na performance geral da banda, no ao vivo, né, que é o mais importante. Exato. Mas, cara, eu acho que subestima muito. Eu acho que, assim, é, uma das coisas que eu vejo que a galera mais, pelo menos não dá atenção, assim, deveria dar mais atenção no quesito base, né, é, primeira coisa, tempo, né, então, rítmica, quantização. A quantização que a gente fala não é de quantização de edição, né, do disco que normalmente o produtor vai lá e começa a picotar e vira, né, mas tocar o mais próximo disso. Sim, sim. E grovar também, né? Exato, porque quando você tá encaixado com a batera e com o baixo, com a banda inteira encaixada, tudo soa mais legal, né? Então, isso faz uma diferença brutal, assim, no espectro sonoro da banda inteira, né? Então, quando tá as coisas desencaixadas, você sabe que tem alguma coisa fora, você sabe que não tá legal e, e outra, é, quanto mais você encaixa no batera, ele vai tocar melhor, você vai tocar melhor. É, e o impacto é maior, né? Muito maior, tipo, principalmente a gente que toca coisa pesada, às vezes tem, tipo, um breakdown, alguma coisa que é bem marcadão, assim, que tem que ser cincado, quantizado. Sim, sim. Por isso que eu sempre falo que uma das principais coisas pra base, assim, é você saber figuras rítmicas pra caralho, então, tipo... Saber que é uma semicolcheia, uma tercina, o que a batera tá fazendo. Isso, pausas, pausas principalmente, porque... Não, e isso já vem na segunda coisa que eu ia falar, que é limpeza, né? O quanto você consegue tocar limpo pras pessoas entenderem o que você tá tocando. Sim. Já começa por aí. Porque a gente toca com distorção, já começa por aí também. Então, distorção é sujo, aí, base, tá? É mais grave, né? Então, é muito diferente do solo, que é um negócio que é muito marcado, é muito fácil de você assimilar as notas. Agora, base, se não tiver limpo, vira uma zona geral. Principalmente, né, cara, coisa mais moderna, sete cordas, essas paradas com muita frequência grave, né? É muito também do ataque da palheta, da limpeza. Eu sempre penso, né, que o lance de guitar solo, desculpa, de guitar base é muito mais sobre o que tu não tá tocando do que tu tá tocando. É, exatamente. Esse é o mais difícil. E você conseguir limpar e não deixar soar sons indesejados, né? É, exatamente. Tu tava falando do lance de tocar com a batera, tu acabou de voltar da tour, tocando com o Eloy e tal. Tu comentou da diferença que isso é... Não, obviamente, né, por exemplo, no Projet, tu toca com puta batera, que é o Beto. Antes era o Henrique, tu sempre tocou com grandes bateras. Mas como o, tipo, o Eloy, ele é, pra mim, o melhor do mundo, conta pra gente como é que foi isso aí, que é a diferença que tu percebeu, assim, do lance de, tipo, assim, você... Porque aí não tem outro guitar também, é só tu e ele, né? Não, exatamente. Então, foi uma experiência incrível por esse lance de, tipo, tocar quantizado, por exemplo, né? Eu sempre gostei de tocar o mais próximo, porque também sou um pouco baterista. Eu gosto muito de groove, gosto muito de, né, dos ataques e punch. Marcadão, né? Isso, marcação, assim, foda. Então, ele, basicamente, é um cara que soa como se fosse... Sabe quando você vai programar uma bateria no Easy Drummer e coloca tudo no talo? Aham. E tudo no tempo? É tipo isso. Então, assim, é meio que um negócio que, primeiro, que é mixado, então, você consegue ouvir cada nota. Aham. E aí, você acaba fazendo notas que, geralmente, você não faz, porque, né, você tá ouvindo mais coisa e tem mais nuances pra você seguir. E, mano, é um joguinho muito foda de você querer encaixar no cara e o cara querer encaixar você, entendeu? Então, tipo assim, eu, como você falou, eu tive privilégio de tocar com super bateristas e o Eloy foi um deles, obviamente. Então, cara, é muito importante. Tanto que a gente sempre fala, né, que também tem essa, né? Pra você tocar bem em base, meio que você precisa ter um bom batera, tá ligado? É. Porque, lógico, se você toca a base normalmente você mesmo se garantiu, você vai melhorar, todo o resto. Sim. Os outros caras também vão ir junto. Mas se você tem um companheiro que também toca firme, né, firme o suficiente pra fazer isso, pô, tá aí também ajuda muito. A gente mesmo vai correndo atrás, assim, saca? Demais, demais. Outra coisa que eu acho muito também interessante, né, olhando a história da guitarra, do rock, do metal, todos os grandes guitarristas, acho que o único que não é, dos meus perfis, que não é tão bom de base assim, é o Malmsteen. Ah, mas ele é também, mas ele é também. Mas eu acho que o pessoal que é fã do Malmste vai entender o que eu tô falando. Não, sim, sim, sim. Porque se tu comparar, assim, todos os guitarristas que nos influenciaram, Ed Van Halen, Dian Bagdaro, Randy Rhoades, eles eram grandes guitarristas base. Sim. Isso é uma coisa do Ed Van Halen que muita gente não fala. É verdade. Mas escutem uma música chamada Summer Nights, dos 50 e os 50. Cara, os detalhes da base do bagulho não tem dois segundos que não tá acontecendo uma coisa incrível, tá ligado? Isso é em geral na carreira dele. Mas aquela música, cara, até ele toca uma guitarra pequenininha ao vivo, assim, e ele faz uns negócios de alavanca, uns nuances, assim, que vem de guitarra solo, mas quando tu vai gravar um disco tem que ser tão cravado e tal, solo, que é tipo, pra o listener entender o que tá rolando. Exato, você também não vai dar o groove. E esse groove e a liga, aquela cola que você tem junto com o resto da banda, que tem a ver com o tempo e pegada e tudo, é o que faz, por exemplo, a pessoa entrar num... a pessoa dançar. É, exatamente. Entendeu? Muita música, por mais que a galera fala que o rock não é uma música pra dançar, é sim, lógico que é. Mentira, é sim. Você se mexe, você se mexe, você ouve certas bandas que você não consegue ficar parado. É, Motley Crue, Guns N' Roses. Porra, tem tantas que dá pra, né? O Pantera mesmo é um puto exemplo. Exatamente, exatamente. De groove e esse negócio, você entra numa locomotiva, um negócio que te envolve, envolvente. Tá, tá, né, tá, né. É, exatamente, exatamente. Se tá parado, tá morto. Exato, não tem como, não tem como. Tá morto. Mas é, cara, esses aí são pontos muito bons, assim. E eu acho que também uma coisa que é... Esses dias eu gravei um vídeo pro Cifra Clube falando sobre isso. Tá. Tocar rock and roll e metal são duas coisas muito diferentes, né, cara? Porque o rock and roll tem muita malevolência, é uma coisa que é mais dinâmicas diferentes, né? E o metal, ele é mais uma dinâmica só do início ao fim. Pouca coisa, às vezes, de clean. Mesmo assim, tem que ser bem definido, tocado muito forte. Sim. E o rock and roll, por exemplo, assim, o exemplo que eu sempre curto da, que eu, inclusive, dei nesse vídeo, é o Black Album e o Appetite for Destruction. Tá. Duas guitarras no Appetite, tocando coisas completamente diferentes, se complementando. Uma com bem menos ganho, a do Easy, com muito menos ganho que o Slash. Não sei se você já parou pra perceber isso. Por exemplo, até o próprio riff da Welcome to the Jungle, eles tocam totalmente diferente. Nitrin, a mesma coisa. Sim, é verdade. Então, esses nuances, assim, que dão uma sacanagem pra aquele rock and roll, né? É, é verdade. E que o Black Album são duas, ou até, em certos momentos, quatro guitarras tocando exatamente a mesma coisa, né? É, que é o conceito de guitarras gêmeas, né? Exatamente. Que é tipo o que o Slayer faz, né? Tipo, o Metallica, pô. Até o Iron Maiden mesmo, né? O Iron ainda tem bastante variação, não é? Eles não são tão cri-cri com o negócio... É, eu acho que tem mais variação no quesito arranjo, né? Arranjo, né? Então, tem muita dobra, cada um tá fazendo uma coisa e tal. Exato. Mas, no geral, sonoramente, é meio que uma massa, né? É. Você ouve, tipo, uma maçona, assim, né? É. E até mesmo bandas que tem um guitarrista só. Quando o cara vai gravar o disco, tipo, Pantera, assim. É um guitarrista só. Mas, quando você ouve no disco, você vê essa imparação das duas guitarras que elas juntas soam como uma. Exatamente. Mas elas são duas, na verdade. Os solos até, isso é uma coisa fora do... Também, solo dobrado. Solo dobrado, isso é muito, muito massa. Até o próprio Nirvana, cara, o Kurt, o pessoal, o Nevermind, fazia um disco super produzido, né, cara? Super produção. Puta dica. E, cara, ele tocando guitar base, até o produtor fala que é muito foda, né, cara? Ah, suava bem, né, bicho? No final das contas, tem que suar bem. Exatamente. Tem que ser musical. Exato. Não é uma questão de, ah, o que tem mais técnica ou não, o que é mais complexo ou não. É. Sabe? No final das contas, é se você está fazendo o que serve ao seu propósito, né? Exatamente. Então, tipo... Eu sempre gostei dessas coisas mais tight, assim. Essas coisas mais presas, mais secas. Até pela influência do M-Bag, tá ligado? Sim, sim. Mas... Então, por isso que eu também acabei me ligando muito nesses lances de... É... De quantização, né? Groove. Sim, sim. Tempo. Tempo pra caramba, assim. Porque quanto mais você cola no batera, mais pesado vai ficar. E mais confortável até pro vocalista. É. É. Então, tem todas essas coisas que eu acho que a galera, às vezes, passa batido, assim. Acho que é só, tipo, ah, vamos fazer uns b-chord aí, saca? E, tipo, nem se liga de que se o b-chord está no tempo ou não. Sim. Ou, às vezes, até afinado. Exato. Lógico. É que isso aí deveria ser, tipo... O mínimo, né? O mínimo, né? Mas é engraçado falar um bagulho que é do lance do silêncio, né, cara? Tipo... O silêncio. Tem uma coisa que o Gabriel do Red Devil... Inclusive, tá com a camiseta do Red Devil que a gente acabou de fazer pra essa tour. O lance do silêncio, o Gabriel sempre fala pra mim, que é o vocal e o baixista do Red Devil, que, às vezes, eu tenho um negócio, tipo, dá uma parada e eu faço... Tipo, alguma alavancada, alguma parada assim, ou harmônico, tá ligado? Por ser muito fã do Daime, do Zach. Sim. E ele fala, às vezes, pra mim, Calil, quando tu para de tocar e a gente volta, todo mundo junto, o impacto é muito maior. Cara, é o silêncio que precede esse povo. Tá ligado? Boa. Filosófico. Tipo, é muito importante o silêncio do silêncio. Eu tenho, inclusive, na comunidade, a gente já vai falar, já vamos chegar lá. Mas eu tenho um vídeo só sobre a importância do silêncio. Sim. É o nome do vídeo, assim. Porque, realmente, isso é muito importante. Principalmente quando a gente toca metal e a gente quer ser agressivo e ser impactante. Pra algo ser impactante, precisa existir dinâmica. Dinâmica, exatamente. Não pode ser constante. É. Porque se for tudo muito cacetada, nada é cacetada. Exatamente. Né? Exatamente. Se tudo é pesado, nada é pesado. Se tudo é rápido, nada é rápido. Exatamente. Pelo menos a informação que o cérebro processa. Exatamente, cara. Exatamente. Agora, tu tocou num assunto interessante, cara. O lance, já faz o quê? Uns dois anos estar com a comunidade do Riff? Sim. Explica mais pro pessoal como é que funciona o lance da dinâmica das aulas e tal. Como é que é esse lance? Cara, a comunidade do Riff é, basicamente, um lugar que eu coloco todos os conteúdos que eu posso gerar sobre o universo da guitarra base. Tudo que eu sei. Claro. Tá ligado? Basicamente, eu tô falando todos os meus jeitos de fazer as coisas. Então, desde posicionamento de palheta, alongamento, aquecimento, exercícios que melhoram essa musculatura ou até coisas específicas. Por exemplo, exercício de pausa. De palma e múltipla. Sim, sim, sim. Tipo, coisas que são, às vezes... Por exemplo, você falou do lance do silêncio. Às vezes, é muito mais importante prestar atenção o que não tá sendo tocado e o que tá sendo tocado. Tem exercício, por exemplo, pra isso. Pra treinar o que... Todo o resto das cordas e do braço não tá sendo tocado e não pode suar. Sim. Porque isso faz com que o guitarista seja mais quantizado, mais limpo, preciso. Tem mais controle, né? Preciso. Controle. Controle, exatamente. Controle de mão direita também. Muita coisa tá focado no lance da mão direita, tá ligado? Porque, basicamente, é mais de 50% do play de um guitarista à base e a mão direita. Com certeza, com certeza. E a estamina, o quanto você consegue tocar aquilo por muito tempo, a pegada e tal. Então, tem muito conteúdo sobre isso e eu também falo outras coisas também sobre timbre, que também influencia. Demais. Timbre, gravação também, o que ajuda muito. Sim. E tem uma outra coisa que... Ainda mais o que é um cara do digital também, né, cara? Tu usa bastante plugin e tal. Cara, eu sou um cara nerd, né? Então, eu gosto de fuçar pra caralho essas coisas digital e assim e tal. Tem uma outra coisa também lá que eu falo sobre isso e que até queria pegar o gancho que a gente tava falando lá atrás, né? O que a galera negligencia, né? Eu falo muito sobre composição também, né? Songwriting mesmo. Legal, legal. Então, qual é o lance? É uma coisa que eu também ia falar que eu vejo que muitos guitarristas não percebem o quanto a guitarra base é importante para a sua composição. Sim. Tá ligado? Arranjo. Arranjo. Arranjo e nuance e cross-tree dinâmica e fazer variação de parte, tá ligado? Você conseguir fazer, sei lá, 15 variações do mesmo riff pra você não ter que fazer aquelas saladas de riff e ficar... Com certeza. Sabe? Com certeza. E fazer com que as coisas sejam o mais simples possível, tipo, sofisticado e simples, que você fala, né? Tipo, você pode querer ter a sofistificação, mas você não precisa encher de nota. Com certeza. Né? Eu acho que um ponto muito importante desse negócio do arranjo que tu falou é que se tu parar e fizer uma análise das músicas mais clássicas, dos discos mais clássicos, arranjo de guitarra base, eu sempre percebo que grandes produtores o lance é amarrar pontos, tipo, conectar pontos, assim. Exato. Aí o próximo riff é... Respostas. Pergunta e resposta. Exatamente. Sim, sim. E isso, às vezes, é uma questão só de você conseguir enxergar aquele riff como o seu tema principal, tá ligado? Se você consegue enxergar isso como um tema principal, você vai fazer tudo em volta dele, tá ligado? Então você pode fazer um monte de variação disso, tirando nota, colocando nota... Mudando tom, né? Mudando tom. Enter Sandman, a ponte... É, o brain frown, acho, né? Mesma coisa, só com o tom acima, né? Exatamente. Tipo, às vezes, é basicamente você pega uma ideia só e trabalha ela de outras formas, que você acaba gerando uma música inteira. Então, eu acho que estudar a guitarra base, né? Essa coisa de riff e... Eu acho muito importante também, por isso que eu fiz a comunidade do riff e falo sobre isso, porque a gente acaba desenvolvendo também a composição, tá ligado? Com certeza, cara. Você fazia a sua banda e tal. Sim, enfim. Com certeza. Esse lance se tocou num ponto muito importante, assim, um lance de guitarra base, né? Que é o lance das ideias. E agora só dando um novo direcionamento pro vídeo, que é o lance da guitarra solo, também falando um pouco sobre isso. É, eu ia inclusive... Mas pode finalizar. Só pra finalizar, é o lance que tu falou de ideias, cara. É o que eu sempre falo pra alunos e nos meus próprios cursos, assim, que eu tenho, que é como o pessoal, o lance de solo é um buraco sem fim, tem mais possibilidades, mais notas. O pessoal acha que tem mais liberdade pra tocar, que realmente o pessoal realmente deixa pra fritar mais nos solos. As pessoas não sabem identificar ideias. E tem um lance que é uma dica de ouro que eu sempre... Temas também, né? Temas, exatamente. O que que tu tá tocando? Qual é... Tipo, às vezes o pessoal começa a tocar, tocar na minha frente, improvisar. E eu falei, tá, cara, para. O que que tu tocou de ideia? Bah, não prestei atenção. Sim, porque ele tá sempre prestando atenção no próximo negócio. Ele nunca tá prestando atenção no que tá rolando no momento. Entendi, no presente, né? Exatamente. Ou seja... O que ele tá querendo passar com aquilo. Exatamente. E também, ou seja, se não tá prestando atenção no presente, tu não consegue prestar atenção no que que tu tá tocando e desenvolver aquilo. Sim, sim. Porque a mesma coisa, assim, se eu não tiver prestando atenção no que eu tô falando agora, eu não vou nem saber qual é a próxima palavra. Só que se eu pensar na próxima palavra, eu vou me embaralhar todo. É, é. Entendeu? E esse lance de falar e improvisar e tocar guitarra e criar coisas é a mesma coisa pra mim. Eu sempre faço essa analogia, né? Cara, não sei qual é a próxima palavra que eu vou dizer, mas eu sei que ela vai fazer sentido. Sim. Agora, sobre o lance de guitarra solo e ideias, cara, todas as ideias, isso é uma coisa que eu falo muito, é um assunto muito extenso, toda a ideia pode ser desenvolvida em três, né, digamos, caminhos, que é o que faz a música, os elementos da música, que é ritmo, melodia e harmonia. Então, se tu analisar qualquer coisa que você toca nessas três vertentes, tu consegue ir sem fim na desenvoltura delas, né? Sim. Você consegue estabelecer um diálogo. Exatamente. Uma conversa, né? Exatamente. Principalmente, cara, porque pelo menos eu tenho pra mim, eu acredito que tu se identifique muito com isso, eu não quero fazer música que só músico entende. Sim. E aí, a gente, nesse negócio de virtuosismo, se perde muito no negócio assim, não vou criar um troço complexo e tal. Cara, mas existe um lance meio que todos esses caras tinham de fazer uma coisa complexa, mas que a pessoa não precisa saber o que tu tá fazendo pra entender. Ela só sente, puta, saquei. E no final das contas, isso é o que mais importa pro ouvinte. Com certeza. Ele sentir alguma coisa e ele ter algum... Realmente, ele perceber algum sentimento. Pode ser... Ele pode ter um sentimento nostálgico, pode instigar ele a ficar meio nervoso, meio agressivo. Exatamente. Ou ele pode ficar muito na paz, assim, que ele quer. Ele fala, mano, isso aqui é tipo um abraço na minha alma. Exatamente. Só que tipo de forma totalmente subjetiva que cada um vai interpretar. Sim. Na música, como um todo, na composição é assim, mas eu percebo isso em solo também, que eu vejo muita gente fazendo isso. E eu até queria te perguntar isso mesmo, né? E aí você já falou, né? Te construir uma ideia, né? É tipo você... É uma conversa, né? Você tá... Do que você vai falar, né? Exatamente. Qual a emoção que você quer passar? Tipo, é um negócio mais brando? É um negócio que você quer construir e vai ficar mais épico? Exato. Por isso que também estudar... Porra, não só escala, né? Mas harmonia, por exemplo, é uma coisa que te coloca num contexto, né? Com certeza, cara. Esse negócio da harmonia é uma das coisas que mais mudou meu plan, tipo assim, de 2017 pra cá, quando eu mudei pros Estados Unidos e estudei no Musicians Institute. Tipo, cara, lá foi uma coisa que eles sempre falam, meu, você tem que prestar atenção no que que tá por trás, o que que você tá tocando. Sim. Porque isso que vai editar o assunto. Com certeza. Qual é a vibe? Quais são os acordes? Quais são as tensões? O tempo também. É, porque às vezes no metal a gente fica muito assim, tal, o riff é em mi, aí eu vou fazer pentatônica de mi menor. Cara, tu tá fechando a porta pra tanta tensão legal que tem e tal. Sim, sim, sim. Então, esse é um assunto à parte, assim. Mas o lance que eu vejo é que principalmente guitarristas muito que tem uma capacidade virtuosa, os caras, é a mesma coisa se eu fosse um super dotado gênio, eu poderia ficar falando... Mas bem que você, né? Não, sério aí, né? Mas tipo assim, se eu ficasse falando aqui, ó, luz, barba, óculos, aí eu não parasse de falar, ó, Heineken, ESP, eu tô falando pra caralho aqui, mas eu não tô dizendo nada. Entendi. E cara, eu ouço solo e traz de solo no Instagram aqui. Muitos que são assim. Isso, cara. Tudo bem, às vezes é impressionante pela questão que a gente é guitarrista e é mais legal. É, mas aí é pra músico. Exatamente. Aí é só o show off pra, sei lá, Instagram, assim, só pra galera ficar meio impressionado e caralho, tá ligado? É. E o lance também da social media colocou as pessoas também numa... Que às vezes a gente passa por isso. Sim. O lance da caixa do tempo limite e tudo mais, né, cara? Que às vezes é uma coisa boa, porra, eu não estaria aqui se não fosse a internet, mas ao mesmo tempo tem essas coisas que às vezes o cara tem que ficar de olho aberto, né? Não, e outra, às vezes o cara se limita a fazer coisas de um... um minuto só enquanto ele poderia desenvolver muito mais e praticar desenvolver. Porque, mano, no final das contas você quer fazer música e você quer, sei lá, estar num palco ou fazer uma carreira em cima disso. É. É complicado finalizar uma música. É difícil. Nossa, demais, cara. Demais, demais. Pra você estar... Então, tipo, esse tipo de coisa, tipo a rede social, eu acho bem delicado porque... Delicado é palavra. É, porque pode deixar a gente meio mal acostumado e travando a gente pra fazer outras coisas, né? É. Eu acho que boas ideias também precisam de tempo pra tu conseguir... pro ouvinte conseguir identificar. Sim. Tá ligado? Sei lá, Mr. Cláudio. Tá ligado? Sim. Então tem toda uma vibe, assim, que é... Mas eu ia até falar isso pra você, tipo, tem coisas, por exemplo, que... Agora vou dar uma apagada de pau pro Calil, tá? Que eu gosto muito do trabalho... O jeito que ele toca pra mim é um dos... Realmente é um dos guitarristas solo mais insano que existe. Obrigado, velho. Mas por que também? Não é só porque você frita pra caralho e é, tipo, foda e você consegue ouvir todas as notas com muita qualidade e com... Tá ligado? Com sentido. Sim. Não só uma chuva de nota e foda-se. Tá ligado? Mas você também, no seu trabalho solo, por exemplo, que é uma coisa que serve pra qualquer uma. Inclusive pra quem tá mais na pegada de riff e é bom prestar atenção, que é isso. você consegue transparecer uma ideia que às vezes parece ser muito complicada, mas no final das contas, por que que ela é foda? Porque você canta junto. Você canta a arola isso. Sim. Que é o que você acabou de cantar do Randy Rhoades. Randy Rhoades, né? Tá ligado? Às vezes uma coisa que é super... Ou pode ser complicada também, mas você consegue assoviar junto. Aham. Tá ligado? Total. Você consegue cantar o solo da pessoa, tá ligado? E eu canto vários dos seus. Ah, legal, legal, legal. A Ana Carolina também. A Ana Carolina, minha mulher, tem uns três ou quatro assim, tema seu de som que ela fala caralho, é muito bom e fica no loop assim, tá ligado? Legal, cara. E esse negócio que tu falou do lance do... Isso é songwriting também. Songwriting também, exatamente. Uma coisa que eu gosto muito de falar pro pessoal é que tipo, às vezes as pessoas se bitolam em limpar, limpar frases rápidas. Tem que tocar o maile impossível. E é importante, porque senão o cara não vai entender as suas ideias. Mas é um detalhe, né? Mas assim, velho, eu adoro, por exemplo, o Slash, porque ele tá tocando ali. Que é sujo. E às vezes tá... Cara, eu me apaixonei pelo guitarro porque eu vi um cara sem camisa bêbado tocando de um lado pra outro correndo assim, tá ligado? Então, essa malevolência do rock'n'roll, essa sujeira, às vezes eu sinto um pouco de falta nesses guitaristas da nova geração, pra ser bem sincero, tá ligado? Eu também. Porque eu foco muito nas coisas, eu vejo que o pessoal foca muito no que não pega pessoas que não são músicos, tá ligado? Eu acho que tem a ver também com a época que a gente tá de redes sociais e filtros e coisas polidas, tudo é muito polido, né? Então, meio que a gente quer... A gente vê isso até na produção dos discos, né? Cada vez mais polido, cada vez mais quantizado no sentido de clique em tudo e bater a programada e... Então, acaba tirando a humanidade. A humanidade é justamente os defeitos. Exatamente, cara. Exatamente. Porque senão é robô. Robô não tem defeito, né? Teoricamente. Mas, tipo, tem as coisas boas pra tirar disso, né? Pra você, sei lá, tentar limpar, porque vai fazer bem pro seu play, vai. Claro, claro. Mas isso não tem que ser um impeditivo pra você fazer... Não é o final, né? É, porque isso é, na verdade, o acabamento. Aham, aham. O acabamento, exatamente. Não é o produto de verdade, o conteúdo. O conteúdo da parada. Exatamente. É, cara, e outra parada que eu gosto de sempre abordar muito em guitarra solo, eu acho que a técnica mais difícil, o pessoal às vezes, ah, sweep picking, é alternada, esse bitola, mas o mais difícil é tu conectar as coisas em que tu não te prende a padrõezinhos de subir e descer, né, cara? Eu acho que grandes guitarristas têm essa fluência. Isso é o que dá fluência, né, cara? Que a técnica mais difícil de dominar é juntar todas e falar alguma coisa. É, na verdade. É tipo você, é tipo aprender uma língua nova, na verdade, né? Exatamente. Mas eu, por exemplo, eu que, inclusive, vou estudar com o Calil solo, porque eu tenho que ficar bom no solo também. O que que isso é? É uma coisa que, porra, isso é, a gente precisa, puta, eu perdi o raciocínio, não sei o que ele está falando. Ah, eu nem vou cortar isso do vídeo, cara. Nossa, não, não, tem que pôr, tem que pôr. Ai, ai. Mas, enfim, não sei mesmo, não sei o que eu estava falando, não sei. Não, tem que voltar, tem que voltar. Você estava falando do lance da sujeira, do bagulho. Ah, sim, não, é o feeling, né? Que a gente estava falando. Exato. Engraçado. Que, no final das contas, o que importa é a música e é o sentimento que você passa e se as pessoas conseguem absorver isso. Absorver, exatamente, cara. Porque, se não, só vira salada. Salada de refi, salada de solo e o caralho. Exatamente. Então, galera, por hoje a gente vai ficar por aqui, já passamos o dia inteiro tocando e batendo papo. A gente está fazendo esse vídeo aqui na Rapa do Tacho, né, cara? Que a gente tem que sair logo. Mas, é, obrigado a todo mundo que assistiu. Vamos deixar um recado importante para todo mundo que está vendo esse vídeo. Verdade. Ó, duas coisas. Eu aqui estou deixando com o Calil um linkzão, tá? Que vai estar na descrição. Na descrição do vídeo, isso. Certo? Para quem quiser também conhecer a comunidade do Riff, entra lá, comunidade do Riff.com. Mas, se você entrar no link do Calil, você ganha 20% de desconto. Exatamente. Certo? No plano anual. Então, assim, é um mega desconto. Mais desconto do que eu já estou dando. Então, tipo... E é um conteúdo, cara, incrível, velho. Eu espero que todo mundo que entrar goste, porque é feito com muito carinho e, assim, sem pretensão de ser o melhor professor do mundo, nem nada disso. Eu estou passando a minha visão da coisa. Tá ligado? De forma que... E, meu, ajuda muita gente, tá ligado? Sempre. Boto fé, velho. Galera gosta. Fora que tem uma comunidade, a galera bate papo, a gente fala sobre muito equipamento no grupo direto, sobre timbre, troca de informação o dia inteiro. Então, é muito divertido. Sim. Certo? Animal, cara, animal. E também tem linkão. Isso. Eu tenho três cursos, né? Que é o Pilares da Técnica, que é um apanhado de, basicamente, as cinco técnicas que eu mais uso, que é tapping, paletada alternada, híbrida sweep picking e um módulo só sobre bem de vibrato, que é uma das coisas mais importantes que um guitarrista pode ter na manga, né, cara? dominar essas duas técnicas. E tem também o sweep picking, que é uma extensão do Pilares da Técnica, do módulo de sweep picking. E tem o reverse tapping, que acabou de sair agora, esse ano. Acabou a luz. E aqui, ó, na descrição vai ter também 20% de desconto no link dos três, vocês podem acessar. Oportunidade única aí para o pessoal. O material que eu tenho muito orgulho, que também, que o Nair já falou, tem comunidade também, tem grupo de WhatsApp para o pessoal trocar ideia. E tirar dúvidas comigo também, tá bom? Então, galera, por hoje é isso aí. Sem palavras para agradecer, já é o teu tempo, cara. Valeu pela parceria. Tamo junto. E é isso aí. Se inscrevam no canal dele. E vocês também, ó. Esse é o cara, hein? Esse aqui toca nota por nota. Impressionante. Impressionante. Mas com uma sujeirinha. Mas faz parte, é o feeling. Exato, exato. Valeu aí. Tamo junto. Vai, afaziada.